Querido, eu te prometo que você vai ver o céu do lado de dentro Quando eu conversei com os pregadores Eu ia pedir um dos pregadores para pregar Nossos bispos para pregar Eles junto comigo aceitaram De ouvir o menino Alex lá da Bahia Eu ouvi esse menino pregar na vigília Foi um céu aberto E eu vou sair daqui hoje, domingo Com o meu profético na minha vida Amém, queridos? E eu não tenho Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco Nessa manhã Você crê nisso, diga a glória a Deus Receba esse menino na bênção do Senhor Glórias ao nome do Senhor Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Amém Olha para o irmão que está ao teu lado E diga assim para ele Tem fogo ainda aí? Amados, é motivo de muita alegria e satisfação E muita honra podermos estarmos nessa tribuna Neste santuário Para exaltarmos e bendizermos ao nome do Senhor Glorifico a Deus Glorifico a Deus Pela vida do homem de Deus O bispo Paulo Moura E todo o grupo de obreiros do seu ministério Cada grupo a qual louvor ao Senhor Sabemos que temos entregado a nossa vida para o Senhor E Deus, ele tem nos tomado para fazer a sua obra Ontem eu preguei No congresso Até as 10 horas da noite Depois saí e fui para a vigília em Santo Isabel Só deu tempo de voltar a tomar um banho E vim para aqui Eu não sabia que eu ia pregar aqui Mas como Deus, ele prepara tudo E não é fácil substituir o pastor Marco Feliciano Mas eu creio que Deus, ele vai preencher o que falta E eu creio que a tua bênção Será dobrada aqui neste lugar Obrigada, querido Eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração Você quer ouvir? Então abra sua Bíblia comigo Por gentileza, querido Livro de Isaías, capítulo de número 38 Aleluia Está comigo aqui a minha mãe Meu irmão, companheiro de ministério Meu assessor, irmão Valdir A sua esposa, Márcia E também o meu irmão que canta e louva ao Senhor Está aqui uma comitiva de profetas E de homens e mulheres de Deus Olha para o teu irmão Catuca ele, como a gente diz lá na Bahia E diga assim para ele Hoje o milagre vai acontecer Isaías, capítulo de número 38 Verso de número 1 Quantos acharam de glória a Deus? Nos diz assim, irmãos E naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal E veio a ele Isaías, filho de Amoz, o profeta E lhe disse Assim diz o Senhor Põe em ordem a tua casa Porque morrerás e não viverás Então virou Ezequias o rosto para a parede E orou ao Senhor Ah Senhor, lembra-te Peço-te Que andei diante de ti em verdade E com humildade de coração E fiz o que era reto aos seus olhos E chorou Ezequias amargamente Eu quero que você repita comigo o verso de número 3 Eu vou contar até 3 E você lê junto comigo 1, 2, 3 Lembra-te Peço-te Que andei diante de ti em verdade e humildade de coração E fiz o que era reto aos seus olhos E chorou Ezequias amargamente Fecha os seus olhos por alguns segundos E eu quero que você ore ao Senhor Para Ele falar de acordo a tua necessidade Porque vir para o culto e não sentir Deus É perder tempo Vim para o culto e não sentir a presença do Mestre É perder tempo Eu quero te dizer que nesta manhã O Senhor Deus está sobre este santuário E a chequenada o Senhor Estará aqui neste lugar E Ele inundará a tua vida E o teu vaso vai ser cheio de azeite Deus Neste momento eu me coloco diante da tua presença Com humildade de coração Eu quero te pedir, ó Deus Que eu venha diminuir E que o Senhor venha crescer, Senhor Aqui nesta manhã Fala com o teu povo De acordo a vossa necessidade espiritual Eu acredito nos teus feitos É por isso que eu prego a tua verdade É por isso que eu prego a tua palavra Sem a tua graça Eu não posso fazer nada Mas que o Senhor Possas me dar graça Para poder pregar a tua palavra Em nome de Jesus Pode sentar aplaudindo Ao nome do Senhor Amados e queridos irmãos Ouvintes da palavra do Senhor Estamos diante de um texto Muito conhecido nos nossos dias É um texto muito lido Um texto muito pregado Mas eu dentro a este santuário Deus falava grandemente ao meu coração Por intermédio dessas passagens bíblicas E quando eu sentei ali naquela tribuna Eu pedi, Deus Eu quero uma palavra Para poder entregar para os seus filhos E devo a lação Por intermédio Que Ezequias reinou E teve um reinado Perante a face do Senhor Mas estudando acerca da história de Ezequias Chegamos no capítulo E paramos nessa história Para entender o imprevisto Que aconteceu na vida do rei Ezequias A Bíblia diz Que ele é acometido De uma enfermidade mortal E certa feita Tando ele em seu quarto Tando ele em seu gabinete Ou seja Pensando em sua vida Pensando no seu futuro Fazendo projetos para o seu futuro E chega o profeta de Deus Por nome Isaías Invade o quarto dele E fala Oh rei Ezequias Assim diz o Senhor Põe em ordem A tua caixa Porque morrerás E não viverás Entendendo esses textos bíblicos Eu vi que a profecia Do profeta Isaías Não era muito agradável Não era o que você queria ouvir hoje Não era uma profecia Que Deus levantasse o profeta E dissesse Olha se prepara Porque tu vai descer a tumba fria A profecia do profeta Isaías Não foi muito agradável Para o rei Você já imaginou Irmãos Deus levantar um profeta Nessa manhã E mandar você Colocar sua casa em ordem Porque dali Você ia para pior Mas entendendo esse texto Eu percebi que Ezequias Não se agradou Com a profecia Do profeta Isaías Amados e queridos irmãos A profecia do profeta Isaías Ninguém queria escutar Nessa manhã Ninguém queria ouvir Porque era uma profecia Muito dura Uma profecia de morte Ele achava Que o profeta E olhar para ele E dizer Rei Pode levantar a cama Porque você está curado Mas o profeta Olha para ele E diz Olha rei Assim diz o Senhor Tu vais morrer O profeta vai embora Entregou o recado de Deus Mas estudando mais Por intermédio Dessa passagem Eu tive a conclusão Que o rei Ezequias Ele tinha uma promessa De Deus A se cumprir Na sua vida Mas que promessa É essa Missionário Alex A promessa do Senhor Na vida do rei Ezequias Era essa Ninguém se assentaria Ao trono Depois dele A não ser o seu filho Que era da descendência De Davi Mas entendendo esse texto Eu tirei uma conclusão Que quando Ezequias Ele foi acometido Dessa enfermidade Ele não tinha filhos Mas só tinha filhas Todo mundo conhece a história Mulher não poderia reinar Naquela época E parecia que a promessa De Deus Não ia se concretizar Na vida do rei Ezequias Amados e queridos irmãos Quem sabe a tua situação Está desse jeito Quem sabe a tua situação A qual você se encontra Está gravável Se você for contar aqui Todo mundo irá chorar Mas deixa eu te dizer Uma coisa Meu querido Se você tem promessa Tu não vai descer A tumba fria Antes que a promessa Do Senhor Se cumpra Você acredita nisso Levando a mão pra cima E dá um brado De glória Eu quero intitular um tema Nessa mensagem O tema de Deus Pra esse texto é Gerando a benção Olha pro teu irmão E diga Nessa manhã Você Vai gerar A benção Queira o diabo Queira Lúcifer Queira os capetas Ou não Você Vai gerar A benção Agora pergunta Você tem fé suficiente Pra dar glória a Deus? Estive encontrando Subsídio na Bíblia Sagrada Pra poder pregar Sobre esse texto Porque temos que Saber o que falamos E eu tive a revelação Do Senhor Ali sentado E Deus me levava Diante de uma passagem Bíblica Uma passagem Muito conhecida Pelos nossos irmãos Muitas mulheres Choram Quando lê Acerca dessa passagem Muitas mulheres Tomam por exemplo Esses textos bíblicos Que se encontram No livro de Primeira Samuel Se encontrava ali Uma mulher Por nome Ana Ela tinha o seu esposo Por nome Alcana E também tinha Uma rival Por nome Penina Mas eu descobri Que Ana Ela tinha Sua madre espiritual Fechada E lhe impedia De ela gerar filhos Ana Ela era estéreo Ana não podia Ter filhos Ana não podia Gerar crianças A Bíblia nos revela Que Ana Ela agora Tenta ajudar Ao Senhor E segundo a história Diz Penina Era criada De Ana Porque estudando A história Eu percebi Que quando a mulher Casava naquela época Ela de direito O seu pai Lhe dar um dote E uma criada Para fazer Os seus afazeres Domésticos E Ana Recebeu Penina Como criada Para fazer Os afazeres De casa Ana querendo Ajudar a Deus Sabe o que ela faz Ela entrega Penina Na mão do seu esposo Alcana Para porque ela Não conseguia Gerar filhos Do seu marido Era uma vergonha Para uma mulher Naquela época Não poder gerar filhos Não tinha tratamento Como tem no nosso século E naquele tempo Ana Ela era rejeitada Pelas outras amigas Onde ela passava As pessoas Olhavam para ela Diferente Porque pela sociedade Ela era Amaldiçoada Pelo Senhor Ela tinha Sua madre Fechada E lembra Esse texto Eu percebi Bispo Paulo Mora Que tem muitas pessoas Dentro da igreja Que a sua madre Espiritual Está fechada Não consegue Gerar bênção E entra no culto Como esse Murmurando E pensa Sair murmurando Falando mal Do irmão Falando mal Dos louvores Falando mal Do pregador Deixa Deus Abrir a tua Madre Deixa Deus Abrir a tua Madre Tem pessoas Que oram tanto Sobe ponte Desce monte Passa dia No monte E não consegue Gerar bênção Mas o que é Que acontece Missionário Eu oro tanto Busco tanto Ao Senhor E eu não consigo A minha bênção Palmejada Mas porque A sua Madre Está fechada Você está Estéreo E não consegue Gerar bênção De Deus Mas Deus Ele resolve Escrever Uma nova História Para Ana O caminho Que o seu esposo Trilhava Até a siluó Para oferecer Sacrifício Porque todo ano O seu esposo Ia lá Oferecer Sacrifício Uma porção Para a menina Uma porção Para os seus filhos E duas Para Ana Mas todo ano Ana ia triste E voltava Do mesmo jeito Deus naquele ano Resolveu Mudar A história De Ana E você está Entendendo A mensagem De Deus Querido Deus está Falando contigo Dizendo que vai Mudar a tua História Hoje Quem sabe Todas as vezes Quando tu entrou Neste culto Voltou Do mesmo jeito Mas diz o Senhor Que ele muda O percurso Da tua história E quando tu Regressar Para o teu lar A situação Já estará Mudada Assim Diz o Senhor Quem acredita Quem acredita Joga a mão Para o céu E dá um grito De glória Ana Ela recebia Zumbações De penina Você já imaginou A situação Dela Sendo a senhora E recebendo Zumbações De sua criada Penina 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 A história A história A história de Ana Aquela macumbeira Que a tua vizinha Que todo dia Joga pó Lá na tua casa Lá no teu telhado Aquele teu vizinho Endemoniado Que não quer deixar Você glorificar Olha pra você Olha Diz o Senhor Que vai mudar Vai mudar Vai mudar Ora machanda Ela vai até a Silói Seu esposo Vai com ela E penina também E os filhos Atrás Tem um ditado Lá na Bahia Onde a galinha vai Os pintinhos vai Então é assim Que penina Ela ia E os filhos Seguiam ela O seu esposo Oferece o sacrifício Tá Uma poção pra menina Uma poção pros seus filhos Duas pra Ana Ana não quis comer Veio buscar a Deus No santuário Porque você vê Muitos pregadores Batendo uma tecla Dizendo Abre a boca pra adorar Abre a boca pra glorificar Glorifica o nome do Senhor Tem gente que diz Eu só dou glória a Deus Se eu sentir Eu só dou glória a Deus Se eu sentir alguma coisa No livro de Salmo Diz Dá glória a Deus Tem muitas pessoas Dizendo Que não pode glorificar Na igreja Não pode adorar Porque é falta de ética Naquele dia Ana sobe Pra adorar ao Senhor Mas porque os pregadores Sempre batem Na mesma tecla Dizendo glorifica Porque os pregadores Não é bobo Eles sabem Que quando a igreja Glorifica O próprio Deus Desce no santuário E derrama Chequenal Ela sobe até o templo Do Senhor E vai buscar Deus Mas Os anos passados Ana não subia Até o templo Do Senhor Tem muitas pessoas Que estão aqui Tão bonitos Tão belos Passou aquele perfume Importado Veio com aquele vestido Chique Que até quando passa Esbanja a belezura Estão aqui Mas não subiram Até o templo Do Senhor Acham que aqui É uma simples festa Que ele vem aqui Pra mostrar sua beleza O cabelo Que fez no salão Durante ontem O dia todo Não tira nem um minuto Pra dobrar o joelho Dizendo Deus Você é santo Eu te agradeço Pelo meu dia Aí vem pro culto Como esse Fica com essa boca Fechada Ainda E com o modo Irmão Que tá dando glória Ou não dá glória Perto de mim Porque eu sou tradicional Diz o Senhor Pra que suba Até o templo Suba Até o templo Dali Ela suba Até o templo Do Senhor E vai buscar Deus E aí Deus resolve Fazer o negócio Sacerdote Ele ia sentado Na sua cadeira De costume Balançando E ele Observa Pra Ana E ver algo De estranho Nela Essa mulher Não ora Só tá batendo Os lábios Eu acho que ela Tomou umas duas Tá embriagada Eu vou tirar ela Desse santuário Porque aqui É a casa de Deus Oh Como é teu nome? Ana Oi Ana Você tá embriagada? Você tá bêbada? Eu tô vendo você Orando E nenhum som Sai dos teus lábios Só vem seus lábios Batendo Eu não sei Das adversidades Que você tem Enfrentado Mas diz o Senhor Que ele te conhece Ele te sonda Ele conhece A tua trajetória Deus está mandando A igreja Levantar as mãos Durante um minuto Da glória a ele Deus está me dizendo Que ele está Repousando Sobre esse santuário Deus está me dizendo Que agora ele visita Aquela obra Que fizeram Contra ti Está quebrando Deus está me dizendo Aqui agora Que está visitando Teus parentes Que estão na cadeia Deus está me dizendo Que aqui agora Está visitando Teu lá E visitando Aquele teu filho Aquela tua filha Que tem dado trabalho Diz o Senhor Que visita agora Aqueles botecos E está tirando Teu esposo A tua esposa De lá Diz o Senhor Que ele repousa Aqui e muda A tua história Porque ele É conhecedor Da tua vida Adore, adore, adore Adore, adore Adore ao Senhor Adore ao Senhor Ela busca Deus O sacerdote Não entendeu A situação de Ana Mas o Deus De Israel Compreendeu A situação dela Naquele mesmo dia Deus Ele muda As atitudes Antes de Ana Ela retorna Para o seu lar Confiante Na oração Confiante No seu clamor Mesmo que não tenha Saído o som Dos seus lábios Deus estava entendendo O que ela Estava precisando Quando ela estava Clamando o anjo De Deus Ou o próprio Deus Desceu Abriu a madre De Ana E ela pode Gerar o filho Olha para o teu irmão Me diga A bênção Vai ser gerada Hoje A bênção Vai ser gerada Hoje A bênção Vai ser gerada Hoje Você acredita Levanta a mão Para o céu E glorifica o teu Senhor Ele se faz presente Nesse santuário Você pode sentir A presença de Deus Segura a mão em cima Balança 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 E solta o grito E solta o grito Da grana Eu estou sentindo A unção de Deus Aqui neste altar Ela gera a bênção Ela gera bênção Ela gera bênção Ela gera bênção E vemos no capítulo de número 2 De 1 Samuel É o que O cântico de Ana Ela machuca Já era um cântico novo Duas coisas Vai acontecer Quando você Gerar a bênção A primeira coisa É que todos os teus inimigos E aqueles que se levantaram Contra aqui Vai ser envergonhado E a segunda coisa É que Deus vai pôr Nos teus lábios Um novo cântico de vitória Aonde tu passar Tu vai cantar As pessoas vão olhar O que é que está acontecendo Com esse crente O que é que está acontecendo Com esse doido Maluco Quadrado Vai para a igreja Todo dia E volta ainda Cantando E a situação dela Está tão difícil Lá na casa dela Diz o Senhor Aqui e agora Que ele muda A tua situação Põe um novo cântico Na tua boca E mostrará Para o adversário Que ele é O teu Senhor O teu Salvador E ainda que Satanás Se levante Com a sua gangue Ele cai por terra hoje Ele cai por terra hoje O cântico Que Ana cantou Era diferente Do que quando Ela foi no tempo Do Senhor E não conseguiu orar Agora ela grita Do profundo Da sua alma E exclama Que Deus Era Deus Sem entender Você entendeu a introdução Então vamos voltar Agora no livro De Isaías Capítulo de número 38 A situação Do rei Ezequias Recebendo a promessa De Deus E o profeta Olha para ele E fala Rapaz Tu vai morrer Tu vai descer A tumba fria Então se prepara Quando ele Dispõe tua casa E olha Se prepara Porque a situação Não vai demorar O profeta Entrega o recado E sai Durante isso O verso de número 3 Que lemos aqui Vimos a oração Do rei Ezequias Sabe qual foi a oração dele? Ah Senhor Lembra-te E peço-te Abra o parênteses Lembra-te Peço-te Fecho parênteses E acabou Essas duas palavras Foi onde eu queria chegar Nessa manhã Lembra-te E peço-te Essa foi a única Coração do rei Ezequias Tu lembra-te dele Sabe o que ele quis dizer Para Deus? Senhor Eu tenho promessa Qual o Senhor? Que falou Não foi o diabo não Foi o Senhor Não foi da carne Foi o Senhor Sabe o que Deus quer que você faça? Que você lembre a ele Que em você tem promessa Deus não se esqueceu Mas Deus quer ver você lembrar Deus quer ver você lembrar Escute Quero contar um pouco Da minha história Quando eu cheguei até aqui Porque foi A vida de pregador É tão difícil É tão espinhoso Aleluia A minha chegada Aqui em São Paulo Não foi fácil Porque Enfrentamos muitas dificuldades E eu acreditava Que minha bênção Ia girar Comecei a pregar Com 10 anos de idade E eu não encontrei Apoio de familiares Sabe qual foi A única pessoa Que me apoiou? A minha linda A minha santa A minha mãe Ela foi a única Que me apoiou No meu ministério E eu recebi Muitas afrontas Do adversário Comecei a pregar Com 10 anos de idade E todo pregador Comece a pregar Aquele fogo Eita Jesus Glória a Deus E eu não tinha Ele forte Uma vez Fui pregar Na igreja Eu fui pregar Entrei E eu fui Com o meu pastor Olharam pra mim E disseram É você que é o pregador? Eu disse Sou É ele mesmo? Meu pastor Ele Deu Uma palavra E passou pra mim pregar Como É de costume Eu sempre Orar ao Senhor E pedir a palavra Eu gosto de uma palavra Rima Uma palavra revelada Deus me revelava Uma palavra Naquela noite Eu entreguei a mensagem Aí o final do culto Foi uma glória de Deus Eu nem gostava Nas pessoas As pessoas caíam Arrebatadas Obreiros Caíam Arrebatados E Deus fez Um grande mover Naquele lugar Comecei a pregar Deus começou A me abençoar Cheguei até aqui O estado de São Paulo Acreditamos Que a minha bênção É geral Porque todo sonho Do pregador Lá da Bahia É chegar em São Paulo E todo sonho Do pregador Aqui em São Paulo É ir lá pra Bahia É o estresse Que você não vai entender E todos os pregadores Que vêm aqui Chegam lá Rapaz São Paulo É uma terra boa Você vai ser Muito abençoado Mas não fala Da parte Que você é provado Também Cheguei aqui Por morar Num área livre Barracos Que quando chovia Era misericórdia Todo dia Caiu um barraco E só Jesus Pra ter misericórdia Da minha alma Eu dormi No chão Com a minha mãe Só Com um lençol E eu abraçava Ela que é um frio Tremendo Que vem da Bahia Lá É tão calor Que você quebra o ovo Coloca no asfalto Ele frita Sozinho Sem precisar De panela Nem de fogão E aqui é um frio Terrível Irmãos E eu me abraçava Com a minha mãe E sabe O que veio aparecer Rato E não era dos pequenos Era dos grandes E eles passavam Perdoa a gente A gente chorando Jesus Nos dá vitória Começamos a pregar E a nossa situação Foi melhorando Deus tem abençoado Nosso ministério Se Quando eu saí De lá da Bahia Minha família Olhou pra mim Minha mãe De vocês estão doidos Fizeram lavagem Celebraram em vocês Como é que você vai Pra São Paulo Sem conhecer ninguém Sabe que hoje A situação melhorou Hoje a minha família Liga pra mim E pra eles Comerem, beberem Necessita da minha pregação Eles falam Alex, Deus é Deus Na tua vida E o resto é baal Você tá entendendo O que Deus Tá falando aqui? Deus vai te exaltar No meio Da tua parentela Deus vai te exaltar No meio Da tua família Quem sabe Olha pra você Te chama de doido Vai pro culto Vai pra vigília Vai de manhã Volta Vem de tarde Volta Vai de noite Depois Vija-la machanda Diz o Senhor Que Ele te exaltará No meio Da tua parentela Lembra-te Senhor Eu tenho promessa Eu não quero morrer Eu quero ver A tua promessa Se cumprir Cheguei onde eu queria Lembra-te E muitas pessoas Que pegam Senhor Deus Eu quero isso Quero meu carro zero Mas ao passar do tempo Se esquece Deus sabia Do que Ele tinha prometido Sabia Mas porque Ele levou o profeta De lá Pra dizer Pro rei Ezequias Que ele ia morrer Pra ele lembrar Da promessa Sabe o que eu Que eu encontrei Que Deus não cumpre Promessa Quando você se esquece Dela Tem muitas pessoas Que tem reclamar Ah Deus Não fala comigo Deus falou comigo E não cumpre O que falou Que se esqueceu Em seu coração Uma promessa Está enterrada Foi necessário Deus tocar Botar a enfermidade No rei Ele ficar de cama E Deus levar o profeta E tu vai morrer Capa Tem muitas pessoas Aqui que falam Deus Por que eu estou passando Essa situação Porque tu se esqueceu Do que ele te prometeu Se for necessário Deus te lançar No hospital Ele lança Mas ele quer ver A promessa dele Se cumprir A promessa de ele Poder libertar A tua família Se for necessário Aquele teu filho Aquele teu esposo Vai pro hospital Mas Deus vai fazer A obra Deus toca Lá o profeta Falou Tu vai morrer E ele Epa Lembrei Lembrei Deus Ó Lembra o ti Segunda expressão Peço-te Esse peço-te Não foi oração De 40 horas Porque tem crente Que ora 40 horas Não sabe nem o que orou Depois Peço-te Peço-te Ele Lembrou Lembrou a Deus E disse Deus Agora eu peço Que o Senhor Cumpra Deus está aqui Irmão Catuco teu irmão Me diga assim Hoje o milagre Vai acontecer Deus Estava dizendo Aqui agora Que ele Está lembrando O crente Que tem promessa Não vai Descer A sepultura Se descer Deus Cumpre Ressuscita E cumpra O que ele Te prometa Estou embriagado Do Espírito Aqui Irmão Rebalacia Faroquei Lembra-te Agora eu peço Que o Senhor Cumpre E uma prova Que o Senhor Cumpre O Senhor Vai tirar Isso aqui De mim Vai incomodar O profeta De novo O profeta Estava saindo E Deus Falou Isaia Sim Senhor O que é Já entregou O recado O homem Recebeu O mistério Vai ficar Sabendo Que eu Sou profeta Já entreguei O mistério Eu não engoli nada Entreguei tudinho Até a ordem Do Senhor Para ele Colocar a casa Em ordem Que ele ia morrer O homem recebeu Lá Não sei o que aconteceu Eu fui Vindo embora Oi Isaia Senhor Já entreguei Tá Tá tudo legal Tudo bem Não Tem algo ainda Para você entregar Senhor Mais do que eu já entreguei O rapaz já está Volta lá Até a Ana Diga pra Ana Que eu Ouvi A oração Dele Eu coloco um ponto De continuação Aqui agora Pra poder te dizer Que Deus Ele ouviu A tua oração Livro de Segundas Crônicas Capítulo de Número 20 Tava ali o rei Josafá Orando Deus Me dá vitória Porque tá vindo Uma grande multidão Contra mim Ele e o povo Adorando ao Senhor Deus leva o profeta E fala Rei Josafá Assim diz o Senhor A peleja não é tua Mas é do Senhor Capítulo de Número 14 De exo Tava ali Moisés Encurralado E orando a Deus Deus fala Moisés Porque tu clamas a mim Diga pro povo Que a peleja não é dele Mas a peleja é minha Ora Mandara Canda Ora Masha Deus está ouvindo A tua Hora São Te contar o segredo aqui Todo pregador é meio maluco Tem uma bodeira santa do Senhor Eu tenho uma minha Quando eu tô andando Senhor E esse homem também Irmão Quando a gente anda A gente não consegue Ficar parado Deus Começa a orar E quando a gente não ora A gente faz uma mini pregação No carro Quando não faz a pregação Ele tem um corinho de fogo Abençoado Que a gente até Pode entrar no mistério No carro E é só Jesus Mas eu quero te dizer Eu quero te contar Um segredo de Deus Quem sabe Quando tu tá lavando Aquele prato Ou fazendo aquela comida Tu faz aquela Simples oração Pro Senhor E pensas tu Que Deus Não te ouviu Quem sabe Tu tem horário Pra poder Passar na faculdade Quem sabe Tu tem horário Pra poder Cursar A faculdade Quem sabe Tu tem horário Pra constituir Família Ou quem sabe Tu tem horário Pra que Você e sua casa Sirva ao Senhor Diz o Senhor Que ele Ouviu A tua Tua oração Segunda coisa Isaías Sim Senhor Já entendiam Ele O Senhor Ouviu a oração Dele Diga pra ele Que eu vi As lágrimas Dele Olha pro teu Irmão E diga Deus Ele está vendo As tuas lágrimas Segundo alguns Psiquiatras Dizem Que quando a pessoa Ela Chora Ele está Expressando O seu sentimento Eu entendi Por três motivos Por que a pessoa Chora Quando passa Por algumas percas Segundo Quando Desabafa Quando acumula Muito Muita raiva Muito ódio E de repente Uma simples lágrima É um desabafo Pra aquela pessoa Pra que tira um peso De vários quilos De suas costas A terceira coisa A pessoa chora Quando está diante Da presença Do Senhor Quando vai contar Sua história Pra Deus Eu vi um hino Quando estava Vindo aqui De feiras De Santana Pra São Paulo Que dizia Que uma lágrima Pra Deus É uma frase E só Deus Tinha um poder De interpretar E é verdade Isso Quem sabe Tu não tem Nem se expressado Por intermédio De oração Mas tem chorado Tem se derramado As tuas lágrimas Diz o Senhor Que ela está Rendo Derramar Da tua Eu vou acrescentar Eu vou acrescentar Mais 15 anos E até mais anos De vida Pai Entrega o recado De Deus Entrega o recado De Deus Ele volta Eita lá Virado Com seu rosto Pra parede Porque ele não Podia se ajoelhar Porque segundo a história Ele tinha um caroço Em sua perna Ele impedia De ele ajoelhar Entra o profeta De novo Sem bater na porta Rei Rapaz O que é que é Tu não já entregou O mistério Tem mais Assim Diz o Senhor O rei Pega a coberta Lança sobre si Assim Diz O Senhor Ele Ouviu A tua oração Ele descobre A cabeça Ouviu Ouviu Viu Viu As tuas lágrimas Viu Viu Tem mais Não acabou Deus manda te dizer Que ele vai acrescentar Mais 15 anos De vida Quero que você Feche seus olhos Quero que você Abra sua visão Espiritual Agora se você tem E comece A contemplar A tua bênção A tua bênção Sendo gerada Agora Agora e bênção Vão ser geradas Assim Assim diz o Senhor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Deste santuário Sou eu Deus Que falo Do jeito Que eu Quero E do jeito Que eu desejo Digo eu Senhor Para a minha igreja Abro eu Madres espirituais De pessoas De pessoas De pessoas que não Conseguiam E não E não Deu lugar Para mim Poder Impedrar A minha bênção Sobre a sua Madre espiritual Digo eu Senhor Continuará Do mesmo jeito Porque eu Vou abençoar Aqueles que Abrirem a sua Boca Para me adorar No glória A Deus Da igreja É o Muda História Assim Diz o Senhor Debalá Lavacanda Labaxanda Rorebatacataca Blachuda Candara Tela Seafá Até no altar Receba E agora Escute 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 Aqui Por favor Capítulo 32 Segunda Crônicas Deus Ainda Tinha Promessa Se Concretizar Agora Sabe O que Acontece O rei Da Síria Resolve Se levantar Tem demônios Aqui Que são Burros Como é Que ele Vai se Levantar Com um Crente Que tem Promessa Alamá Posso Descer Aqui Bispo Posso Descer Aqui Não Chega Só dá Para chegar Até aqui Mas eu Vou Profetizar Do mesmo Jeito Aqueles Demônios Que estavam Rodando A tua Casa Rodando O teu Caminhar Até Vim Pra cá Diz O senhor Que eles São Destruídos Agora Porque A graça De Deus Está Sobre A tua Vida Aqui O rei Da síria Se levanta Contra o rei Senac O rei Da síria Se levanta Contra o rei Ezequias Sabe o que Acontece Deus resolve Interferir Novamente Na história O rei Ezequias Abre a sua boca No capítulo 32 Segundo as crônicas Verso de número 7 e 8 E diz Não tem mais Nem Nem vos Assombreis Por causa Do rei Da síria E de toda Multidão Que está Com ele Porque maior É o que está Conosco Do que o que Está com ele Com ele Está o braço De carne Mas connosco Está o braço Do senhor Para nos ajudar Sabe o que É isso É porque No capítulo 38 Diz Aí Deus Tinha falado Para ele Que ia cumprir Tirou ele Daquela Cama E disse Reis Ezequias Eu vou Acrescentar Mais 15 Anos de vida Saia daqui Convicto Que você Não vai ser Atingido Mil Vai cair Ao teu lado Dez mil A tua direita Mas Nenhuma Marca Ficará em ti Parte boa Capítulo 33 Capítulo 33 O rei Ezequias Ele está Com as suas Bençãos Na mão O nome Do filho Dele Foi Manassés Que começou A reinar Com 12 Anos De idade Ezequias Ele teve 12 Anos Para poder Ensinar Ao seu filho Ensinou Ao seu filho Como ter um Borrinado Perante a face Do Senhor Deus É o Deus Que fala E não volta Atrás Do que fazer Se o bispo Me permitir Eu quero chamar Todos Aqui na frente Agora Todos Aqui na frente Por gentileza Querido Vem aqui Ora Baxurabacando Oremalai Ore Açaiocando Oremalassia Farocanda Você só vem Se você for incrível É melhor você ficar sentado Hoje lá fora Beber coca-cola E comer coxinha A benção Aqui é para aqueles Que crerem Irmãos Que não tem mais espaço Pode ficar aí no corredor Deus vai visitar aí também Cadê o cantor Tiago Que eu vi ele aqui Vem cá querido Eu te vi de lá de longe Tu tem um escorinho Abençoado Ele vai louvar Para o senhor Mas antes dele Eu vou louvar Eu quero fazer uma oração Para a tua vida Eu vou orar E vou profetizar E quando terminar De profetizar Ele vai entrar Com o corinho de fogo Aí Deus vai se responsabilizar E fazer o resto Porque eu não faço nada A glória é para Deus Deus é que faz Amém Feche seus olhos E estenda as suas duas mãos Para cima assim Mais alto que você puder Senhor Estamos seus filhos Diante de ti agora Deus Eu acredito Naquilo que o senhor Fala E eu acredito Que o senhor Pode fazer aqui Neste santuário Os teus filhos Estão de mão Estendida agora Em posse de receber A benção Que irá gerar Sobre a sua madre Espiritual Nesta noite Eu vou contar Até três E profetizar Para os teus filhos E que o senhor Possa fazer O que o senhor Quer fazer Neste lugar Um Oronderesia Farocanduraia Dois Orebalasia Farocandura Ebalasia Fai Três Receba Agora Solta o Hino Dele Continua de olhos Fechados E com as mãos Para cima Levanta Sua mão E dá glória Para Deus Vai contigo Vai contigo Varão Com a espada De fogo Na mão Ele vai guerrear Com você Essa guerra não é sua Essa guerra é de Deus Vai contigo Varão Com a espada De fogo Na mão Ele vai guerrear Com você Essa guerra não é sua Essa guerra é de Deus Ele vai guerrear Lá dentro do seu lar A combate espaço Vai se esmanchar Não tem guerra Essa vez Receba aí É Oxe 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 Tem glória Tem glória Tem glória Aqui neste chão Tem glória Tem glória Tem glória Aqui neste lugar E uma filha Dá lugar De fogo Pra você Toma posse Da vitória Vai contigo Varão Com a espada De fogo Na mão Ele vai guerrear Com você Essa guerra não é sua Essa guerra é de Deus Vai contigo Varão Com a espada De fogo Na mão Ele vai guerrear Com você Essa guerra não é sua Essa guerra é de Deus Você vai guerrear Com a espada Com a espada Ele vai guerrear De poder O marim Vai contar オ a o Você vai guerrear Com a espada Seve Xanda Ska Tei Já Você vai guerrear ении A espada De poder Guai A espada De glória Vai receber Eu se música De glória E Se Lula Está Lula Na Lugá, Na Lugá. Chanda, Horabá Chandra, Horabá Kandaraba, Hurabadara Kanda, Hurabá Chá. Na Lugá, Na Lugá, Na Lugá. Na Lugá, Na Lugá, Na Lugá. Que maravilha! Que maravilha!